Opa, vamos dar pra ter o vídeo. Tô alto, rapaz. Não, tava lutando aqui, é pra tirar um jogo aqui. Pois é, pessoal, aqui estamos aqui no acabamento final aqui desse trabalho. Juntamente com a Elismarca aí, do Câmara, do YouTube. Tô aqui no jogo de segura, vai ter mais aula aqui amanhã. Um pouquinho vente aqui, esse negócio aqui, porque o negócio aqui não tem ventilação. E a gente tá peinando aqui no calor. Tem que ficar com o bar, mano. Olha só, como é que faz esse recorte aqui, ó. Fácil, prático e rápido. A gente pega a cerâmica, faz isso, sem treina. Marcaçãozinha aqui. Outra marcaçãozinha aqui, ó. Tá marcada, vem aqui. Ó a precisão. Tá bem, não? Tá bom? Não. Tá bom. Tá bom. Retiro. tá bom. Ok. André.